Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo disse Jesus aos judeus Em verdade, em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão? Que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se disse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, Nem sequer cinquenta anos tens e vistes, Abraão? Jesus respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu o sou. Então eles pegaram em pedras para pedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da Salvação No evangelho de hoje, Jesus Cristo fala sobre a sua palavra. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Veja que Jesus Cristo, quando fala da palavra, ele está falando de si mesmo. Porque ele é a palavra viva. Ele é o verbo que se fez carne. Essa palavra é palavra criadora, mas também é palavra restauradora. Porque Jesus Cristo vem a essa terra para restaurar a criação. Para recapitular todas as coisas em si mesmo. Por isso que Jesus Cristo fala da palavra. Porque a palavra é eterna. E por ser palavra eterna, é viva. E sendo viva, é sempre uma palavra que gera vida plena. Por isso que Jesus diz que jamais verá a morte. E aqui nós temos algo importante do ensinamento de Jesus Cristo. Pois a palavra, ela realiza três funções essenciais, que são as obras de Cristo na nossa própria vida. Assim, primeiramente, a palavra em nós, ela ilumina a nossa consciência. Porque quando nós abrimos os nossos ouvidos para escutar a palavra de Cristo, que é o próprio Cristo, a verdade, nós somos iluminados em nossa consciência, para conhecer mais profundamente a Deus, para sermos capazes de realmente contemplar a graça de Deus diante dos nossos próprios olhos, a obra de Deus diante da nossa própria vida. E na nossa própria vida. Por isso que essa realidade da palavra que ilumina a consciência, ela é importante. Porque ela nos ensina. E esse ensinar vai fazendo com que a gente se torne capaz também de transmitir esse ensinamento através da nossa vida. A segunda função da palavra, que é essa segunda obra de Cristo em nós, é tocar o nosso coração, para que a gente possa verdadeiramente inclinar todo o nosso afeto, o nosso sentimento, o nosso desejo para Deus, desejando aquilo que Jesus Cristo nos promete, que é o reino dos céus. E quanto mais nós vamos crescendo nessa capacidade de desejar o reino dos céus, mais o nosso coração se torna convicto de Jesus Cristo. E a nossa fé, ela começa a crescer, gerar a esperança e transbordar na caridade. E a terceira coisa que a palavra realiza, porque quando essa palavra, ela toca a nossa consciência, nos faz conhecer Jesus Cristo, ilumina a nossa vida através da luz de Cristo, toca o nosso coração, gerando convicção de fé em Jesus Cristo, esperança no reino dos céus, essa palavra, ela toca também o nosso corpo, as nossas decisões, a nossa liberdade, para que nós possamos realmente ter uma atitude verdadeira de conversão, de mudança de vida. E é essa obra que realmente a palavra quer realizar. Mas primeiro ela toca a consciência, depois o coração, para que aí sim possa mudar todo o nosso exterior, que é a nossa forma de viver, de se portar, porque somente assim nós experimentaremos a vida eterna. Porque quando Jesus diz que quem guarda a palavra, guardar a palavra significa praticar a palavra, viver da palavra, experimentar, experienciar essa palavra viva em nós. E esses que experimentam e guardam a palavra não morrerão jamais, porque a morte é uma consequência do pecado. Quem vive na palavra de Deus não pode morrer, mas viverá eternamente. Por isso que Jesus Cristo aqui não está falando de uma morte biológica, mas está falando da morte espiritual, onde Jesus Cristo nos chama a atenção sobre a nossa vida e sobre aquilo que nós estamos fazendo com a nossa vida. Quando nós não deixamos com que essa palavra viva toque a cada um de nós e nós não correspondemos esse chamado dessa palavra viva através das nossas atitudes. Por isso que guardando a palavra, ou seja, praticando essa palavra que toca a nossa consciência, o nosso coração e nós vamos tendo a liberdade, a decisão de praticar e de mudar de vida por essa obra de conversão, nós vamos nos permitindo e vamos nos abrindo a essa experiência de vida eterna. Uma experiência de vida eterna que realmente nos faz olhar muito mais para o céu do que para essa terra. Nos faz muito mais desejar o reino de Deus do que os reinos dessa terra. Nos faz perder o medo da morte, porque aquele que vive na palavra já experimenta a vida plena, a vida eterna já começada nessa terra. E a morte, ela não é o fim, é somente uma passagem, um começo para uma vida em plenitude com Deus no céu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Tchau.